Olá a todos Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que assiste aqui no canal Jumozão Você lembra desse som? O FW46 Inclusive esse som aqui foi um dos meus primeiros contatos com o modo de serviço Em que nós apertávamos, se eu não estiver enganado, a tecla Essa aqui, o preset Mais a scan Eu posso estar enganado, não sei se era uma do deck Aí ele entrava em modo de serviço e nós poderíamos fazer a ferição Como é que estava o computador de bordo dele Ele produzia dois sinais de 32 e 16 kHz Se eu não estiver enganado E esse sinal dizia como é que estava o áudio do aparelho Esse volume aqui, ele aumentava sozinho quando nós apertávamos mais do controle remoto Ele ia piscando e aumentava Então, eu consertei muitos desse som Consertei muitos, muitos mesmo Desses aparelhos Philips Eu lembro que, inclusive na época Aqui em Macapá Era o professor Silvério O inspetor Silvério Que era responsável pela nossa região E ele vinha aqui e dizia Olha, quem aprender a consertar esse som Vai ganhar muito dinheiro Porque a Philips vendeu, vendeu e vendeu muito desses sons Minha série FW 26, 36 e 46 Esse aqui é o 46 Esse bem aqui já é o... Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse aqui já é o 26, olha Ele é um pouquinho menos potente Mas esse aqui é o 26 Mas o que é que eu quero trazer desse som aqui para vocês No último vídeo eu falei sobre a necessidade de estudar E eu vou lhe mostrar uma situação que eu passei E que se não fosse essa questão da informação técnica Porque isso aqui Eu não liguei para Philips Eu tinha condições de ligar para Philips Mas eu não liguei para Philips Eu queria descobrir que defeito era esse O defeito era o seguinte O tape deck era muito utilizado E chegavam alguns dele aqui que não estavam mais apagando Estavam gravando por cima do áudio que tinha Aí a pessoa trazia Olha, estou querendo gravar a minha fita E quando eu gravo, o que acontece? Está gravando em cima da música Não está apagando mais Tá, aí eu peguei o esquema, né Vamos aqui para o esquema Deixa eu diminuir aqui essa foto Esse aqui também Vamos aqui para o esquema No esquema, olha, você Não sei se você já teve contato com o tape deck Você é muito novo, talvez você não conheça Mas o tape deck era assim Tinha as duas cabeças, esquerda e direita Que gravavam o sinal magnético na fita O sinal vinha por intermédio daquela chave 4952 Era um tipo de Smith Trigger Tá, dos dois canais, olha E tinha um deck que era só para tocar E um deck que era para tocar e gravar E esse aqui que estava o problema Porque eles usavam esse para gravar Mas estava gravando por cima do áudio Não apagava Aí eu, obviamente, vim para cá Já conhecia o tape deck Como é que funcionava o sistema Existia uns, inclusive eu fiz um vídeo Que tinha apenas um imãzinho numa cabeça Esse imã fazia um apagamento assim Meia boca ali Mas esse daqui da Philips Ele fazia um apagamento e deixava organizados os filetes Os filetes magnéticos Para dar menos trabalho Para a cabeça gravadora Gravar o sinal na fita Quando era apenas o imã Ele dava uma raspada Ele fazia um tipo de organização Meia boca assim Mais ou menos assim Os filetes não ficavam organizados Já quando era nesse modelo aqui Que a Philips já utilizava Ela deixava os filetes magnéticos bem organizados Para dar menos trabalho para as cabeças gravadoras Que essa aqui tanto tocava quanto gravava Essa daqui não Apenas era para tocar Pois bem Aí eu fui ver por que ele não estava apagando Fui procurar o que estava acontecendo Comecei a estudar, estudar Aí eu descobri que não Essa cabeça aqui Não estava recebendo o sinal de apagamento Esse sinal de apagamento Vinha daqui desse capacitor de 33 NF E vinha desse circuito Aí eu não conhecia o circuito Eu tinha o esquema Estudar o esquema Não era assim no computador Era tudo no papel E eu fui estudar o esquema Procurar entender Aí Testei tudo o que você imaginou Testei até o ferrite Aqui Isso aqui é um ferrite Que é um É tipo um choque de RF É um transformadorzinho De alta frequência Examinei tudo Aí eu vim identificar Esse transistor aqui com problema O BC338 Aí quando eu vi ele com problema Ele estava com uma fuga O que é que eu fiz? Troquei Falei lá com o dono da eletrônica Eu preciso de um BC338 Ele pegou Me deu Aí eu coloquei o 338 aqui E nada Continuava do mesmo jeito Não funcionava Aí fui pesquisar Porque a Philips Ela dava pra nós No osciloscópio Como é que ia ficar A forma de onda Em tal ponto Em tal ponto Aí fui pesquisar Não encontrei Essa forma de onda Aqui em canto nenhum Digo O que é isso? Isso não está oscilando Aí eu disse Ele pode ter me dado Um transistor com problema Aí eu troquei de novo O transistor E continuava não oscilando Aí a gente fica assim O que é que está vendo? Aí começa a mexer Peça secundária aqui Porque a gente acreditava Que o que a gente fez Estava certo Aí eu fui prestar atenção Num detalhe Esse aqui É o BC338 Entretanto 40 Aí eu fui pesquisar O que é que tem a ver Esse número 40 Não é só para colocar Um transistor Vamos ver aqui Olha Está aqui o BC338 Ou o 337 também Os dois são NPN Só que ele tem a série 16, 25 e 40 O do esquema É o 40 BC338 40 Aí fui pesquisar O que é isso? Eu vim para cá A gente começa a procurar Está tudo igual Não tem nada de mais É a mesma coisa Praticamente para os dois Salva a tensão Mas a questão lá Não era de tensão Porque todas Qualquer um que eu colocasse Estaria dentro Da tensão Que alimentava O coletor do transistor Aí procura 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 Examina Aí eu vim perceber Isso aqui Olha Preste atenção aqui Olha O ganho de corrente Em cada grupo É diferente Olha Do 16 Do 25 E do 40 O ganho de corrente Do 40 É superior A todos os demais Significa que o sinal Que estava acontecendo aqui Ele estava sendo amplificado Mas não com Energia suficiente Para provocar A transmissão Do sinal Para a cabeça apagadora Aí Um simples número aqui Que se a gente Não se municiar Do conhecimento Como eu tenho frisado Isso Aí eu fiquei perdido Porque era o mesmo BC Aí eu fui aprender isso Desde esse dia Eu nunca mais troquei Um 16 Pelo 25 Ou 40 Pelo 16 Ou 25 Pelo 16 Eu aprendi isso aqui Porque Esse ganho Do transistor Ganho de corrente De cada transistor Nessa série Aqui desse BC É dado por esse Numerozinho Que vem depois Da referência Padrão Que nós conhecemos É um BC 337 É um BC 338 Mas tem O ganho de corrente dele Aí Esse defeito Eu descobri assim Na penúria Na penúria Havia épocas Inclusive aqui Que era tudo por telefone Quando a gente queria Informação técnica Da Philips Era por telefone E às vezes Caia as linhas daqui E não tinha como Ligar para lá E o cliente Estava na porta E esse aqui Eu ainda Eu peguei esse defeito Tanto com aparelhos Em garantia Também Fora de garantia Peguei esse defeito Aqui Mas eu descobri Ele na prática Assim No erro Eu errei Eu coloquei O 16 no lugar O 338 16 Era o que O dono Da eletrônica Tinha Ele me dava Aí depois Que a gente Foi entender Essa situação Aqui O ganho de corrente Do 40 É superior Ao demais Você entendeu Aí o que é que faz A transferência A indução Deixa aqui No lugar A indução Aqui no transformador É mais intensa E o sinal Chega aqui Inclusive esse sinal Ele é realimentado Para o circuito Olha Vem por intermédio Desse transformador Olha o sinal Vem 47 NF Aí 33 NF E aciona A cabeça apagadora Mas esse mesmo sinal Ele é realimentado Através de 8K12 Para manter o ciclo E o circuito Aqui oscilando E esse sinal Eu não lembro exatamente Qual é a frequência Mas é uma frequência alta Suficiente para provocar O apagamento E a organização Dos filetes magnéticos Da fita magnética Como ela estava Mais organizada Dava menos trabalho Para a cabeça gravadora Gravar Não sei se você sabe Existia A cromo Ferro cromo Então existiam Fitas que davam Mais força no grave A cromo Dava muito Dava um brilho No agudo Tudo isso aqui A gente teve que estudar Atualmente não está mais Não é mais A coqueluche Do momento Mas é bom Você aprender isso Para que você não Caia em uma situação Dessa aí Existe a necessidade De você conhecer O data sheet Do componente Existe a necessidade De você perceber E quando chegava De outra eletrônica Que a pessoa Fez a mesma coisa Que eu fiz Só que ela não Teve assim Se tindo Para perceber Que esse numerozinho Aqui Esse 40 Aqui tem um significado Muito importante No circuito Então todas essas coisas Elas fazem abrir A nossa cabeça Para compreender Que precisa-se Examinar Precisa-se estudar Precisa-se municiar De informações Para que você Não seja Um trocador de peça Não faça isso com você Estude Seu conhecimento Vai até onde? Vai até aqui Até onde vai Seu conhecimento Trabalhe Mas procure Sempre alavancar Crescer Estudar Olha, você pensa Que eu entendo Tudo de um datasheet Eu não entendo Tudo disso aqui não Muitas coisas Eu aprendi Outras eu resolvi Não me dedicar Mas aqui tem informações E ainda tem um problema Os datasheets Eles são personalizados Não é uma coisa Padronizada Há elementos Que estão dentro De um padrão Por imposição Da característica Da energia elétrica Mas há outros elementos Em que é personalizado A Philips Tem um jeito De mostrar A Toshiba Tem um outro jeito De mostrar Aí quando você Baixa um datasheet Nem todos Eles são padronizados Pode procurar Às vezes Transitores Fabricados Por fabricantes Diferentes E tem uma Diferença No datasheet Então fique Sabendo disso Municídio Se conhecimento Olha O 16, 25, 40 Eles tem diferença De ganho de corrente Tá Era por isso Que eu colocava O 16 E não Funcionava O apagamento Aqui da cabeça Apagadora Do FW36 Tá Eu gostava Muito desse som Que ele era um som Que ele não equalizava Quando o amplificava Você entende isso? Existiam os sons Que já vinham Com a pré-equalização Pra pessoa pensar Isso aqui é melhor Mas a Philips Não A Philips Ela sempre Priorizou essa questão De dar o som em flat Aí você na sua casa Você coloca mais grave Você coloca mais agudo Ou tira Conforme o seu gosto A Philips Sempre fazia isso Na hora de gravar Os outros sons Eles davam um plus No agudo Aí eu estudava o circuito Onde é que fica Onde é que tá Esse reforço Que eles fazem no agudo Aí a Philips Gravava sempre em flat Que é pra O gosto do cliente Ele colocava Mais agudo Ou menos agudo Outros sons Não Eles já davam Sabe Dava uma reforçada Assim no agudo O meu cidadão pensa Poxa, esse aqui é melhor Mas a Philips Ela nunca ligou pra isso Ela sempre deu O som em flat Pra eu equalizar Ao meu gosto O que eu achava importante Isso aqui Dessa cabeça apagadora É que ela organizava Os filetes magnéticos Direitinho Pra que eles Dessem menos trabalho Pra cabeça gravadora Aí o som ficava Acontento Conforme a equalização Depois eu ia impor Pro som Que eu quisesse ouvir Esse aqui É um resistor fusível Tá Esse aqui É a alimentação dele E esse aqui É a realimentação Do sinal Já oscilante No BC338 Fica esse vídeo De incentivo De alerta De ensino Pra que você Não seja Pego numa cilada Como eu fui pego Boa sorte De alerta De alerta De alerta